Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, meus queridos amigos Estava eu lá, de boas, tranquilo, jogando a... o... Fala galera, beleza? Hoje é o seguinte, venho trazer uma notícia aqui, mano, mano, mano Quem nunca, né? Se você já passou... Fala galera, beleza? Hoje estou aqui porque é o seguinte, galera Eu estava lá jogando você que acompanhou a live que aconteceu no último sábado aqui no YouTube Viu que eu ganhei, que eu fiz, joguei nas minhas duas contas, né? Na entrada graça do desafio Eu quase ganhei nessa minha conta aqui, que é a secundária E na minha conta principal eu ganhei o desafio invicto Então se você não assistiu, vai lá, assiste lá a live que está aí no canal E é o seguinte, eu falei, pô, eu preciso ganhar na minha conta secundária também, mano O desafio não está tão difícil assim E vale a pena, porque você gasta 10 gemas para ganhar um baú lendário que custa 500 Então compensa bastante, então eu acabei gastando algumas gemas Se eu não me engano, acho que eu tentei 5 vezes depois daquela live E é o seguinte Na segunda-feira, no caso ontem, né? Por volta de umas 4 horas da manhã que foi que acabou o torneio E quando deu 3 e meia eu comecei a jogar, mano E olha o que aconteceu, velho Eu fiquei 8 barra 2, mano Porque na hora que eu acabei de jogar a última partida da oitava partida, né? Que eu ganhei, quando eu saí para puxar a outra Acabou o tempo, mano Faltava uma, velho Faltou uma partida para eu ganhar esse bagulho, velho E ficamos aqui com o nosso querido e maravilhoso baú de 8 vitórias Podia ter vindo uma lendária, né? Mas tudo bem Nem isso veio Ou sei lá, gigante A princípio e a propósito Estamos quase evoluindo o nosso gigante aqui, ó Comprei aqui na minha loja mais 50, né? Que eu acho que pode comprar Então temos 564 gigantes Faltam só 236, mano Só 236 gigantes, velho Só mais 50 mil anos Então é o seguinte, galera Vamos tentar fazer algumas batalhazinhas aqui, ó Como vocês podem ver Estamos de novo com 4.210 Estamos aí na empreitada de 4.300 Mas eu vou conversar Vou ser sincero para vocês Está, mano Está muito difícil Parece que a Supercell Ela tem algum mecanismo no jogo Que ela não deixa você passar naquela parte Ela cisma, velho Ela não deixa você bater No troféu que você quer Ela começa a vir nível 12 Mano, o tanto de nível 12 Que eu já peguei aqui É incrível, mano Já peguei, tipo, mano Nível 12 Com barba de gente nível 13 Nossa, é foda, velho Vamos botar você aqui Ele vai dar bastante dano Só que daí eu estou usando isso Por quê? Dá tempo de eu jogar meu gigante aqui, ó Sacou? Executor Que é um counter do meu deck Ele vai usar o tornado Vai matar tudo Oh, que legal, hein? Meu Deus do céu Viu? É por isso que eu falo para vocês Que está extremamente difícil Subir essa merda, velho Está extremamente difícil Ai, meu Deus do céu, velho Parece que o jogo Parece que todo mundo No jogo só tem Carta counter Counter da minha agora Ninguém tem outra carta A não ser Counter do meu, mano Ó, cartas Counter do meu É... Barba de elite Gigante real Executor Com a merda do... Como é que chama? Esqueci o nome agora Como é que chama aquela desgraça? É... Tornado, né? Isso, tornado Incrível, mano Incrível esses caras Olha lá Meu papai Beleza Levamos ali Já está valendo A gente tem que ir para o tudo ou nada, mano Vamos para o tudo ou nada Tudo ou nada Tudo ou nada, mano Que se foda Que se foda, filhão Vai, vai, vai Foca na torre Foca na torre Não na torre, meu Mosqueteira Pelo amor de Jesus Foca na torre, querida Ai, mosqueteira Tu me fodeu agora Num grau, filha Agora perdi, mano Já era Perdi Caraca, mano Caraca, mano Eu ia virar linda Essa daí, mano Peguei minha mosqueteira Do lado errado Bora Bora para mais uma Vai Aí, ó Nível 12 Ó Se liga só Meu Deus do céu Estou até vendo Barbaro de Elite Nível 13, mano Escreve o que eu estou te falando Ai, ai Golem Ok Vamos gigante aqui então Nossa senhora Golem nível 7, papai Golem nível 7 Como que eu vou parar Se golem nível 7? Golem nível 7 É, tá Não foi lá aquelas coisas Poderia ser pior Mas, né, enfim Quer dizer Foi mal pra caralho, ó Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né, mano Porque, realmente, agora ferrou Bahia Bom, a última foi boa no final ali Quando entrou o Double de Lixir Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Pra segurar e ver se a gente consegue virar esse final, mano Ele vai colocar o Golem desse lado que eu estou indo, ó Fica vendo Tá Talvez ele deveria ter colocado, mano Tá, levamos a torre dele Ele já ia levar a nossa Tudo bem Agora a gente segura aqui Bem aqui, ó Joga aqui você É agora a hora da verdade, meus queridos Será que dá tempo de ganhar ali? Vai, 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 vai Putz Vai, 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 vai Meu Deus do céu Viu? É isso que acontece Eu jogo essa merda Eu estou desde a semana passada Jogando esse bagulho, velho E é sempre assim, mano Eu fico, tipo, mano Meu Deus do céu Ficando quase, velho Ficando quase Vem esses caras, tipo, mano Meu Deus Meu Deus Só Jesus na causa Galera, pelo amor de Deus Mas deixa logo nesse vídeo Que eu não aguento mais Perder, cara Eu não aguento mais Mano, deixa o like aí Se você acha que eu vou chegar Nos 4.300 Mano, se você acha que eu não vou chegar Também deixa like, velho Quanto mais like tiver Mais eu vou saber que vocês não acham Que eu vou chegar, mano Ai, mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Eu aproveito pra se inscrever aí E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui